Ela tá beba doida, joga! Um, dois, três! Ela tá beba doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, tá beba, tá doida Já no outro! Oi, 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 oi! O que é que ela tá beba doida, tá beba doida, tá beba doida Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Tchau, tchau, tchau.